Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mélios. Mélios atinge a marca de mais de 200 mil solicitações do novo cartão Mélios. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa da Mélios mandou uma nota, vamos a ela então. Em duas semanas, Mélios registra mais de 200 mil inscritos na lista de espera para seu novo cartão de crédito. A companhia ainda reportou a GMV recorde de 923 milhões no mês de novembro, quando aconteceu o Festival das Blacks. Belo Horizonte, dezembro de 2021. Lançada há duas semanas pelo Mélios, empresa de tecnologia que conecta marcas e lojas a consumidores por meio do seu Marketplace, a de oferta de serviços financeiros, a lista de espera para o novo cartão de crédito que a companhia vai lançar em janeiro de 2022, já conta com mais de 200 mil inscritos. Vale lembrar que a marca foi alcançada sem o apoio, sem nenhum tipo de campanha de divulgação paga. Exatamente. Toda divulgação que vem sendo feita pela Mélios, nós que estamos fazendo de graça, sem pagar nenhum centavo pelo trabalho. Exatamente isso mesmo. É verdade. O cartão com a bandeira Mastercard Internacional vai trazer vantagens que o usuário já conhece, como ser sem anuidade e com cashback. Aliado a inovações como o CryptoBec e uma experiência 100% Mélios. O novo cartão Mélios será multifuncional e chegará ao mercado nas funções crédito, débito e cartão pré-pago, na qual o consumidor poderá usar a função crédito nas compras online e assinaturas de serviços como Netflix, Spotify e outros. E o valor será descontado do saldo em conta. Além disso, o produto vai trazer outras inovações como recompensa em criptomoedas, o CryptoBec, compatibilidade com as principais wallets de pagamento e uma experiência digital Firsts, com total controle em poucos cliques pelo novo aplicativo Mélios. A lista de espera para o acesso prioritário ao cartão ainda está aberta e garante prioridade na análise de crédito. A inscrição é gratuita e não garante aprovação. O cartão de crédito Mélios, a conta digital gratuita, a possibilidade de fazer pagamento eletrônico instantâneo, o Pix, comprar e vender criptomoedas e receber CryptoBec, são os principais produtos e serviços financeiros que serão lançados a partir de janeiro de 2022. Com esses lançamentos, a companhia espera criar um ecossistema cada vez mais robusto, oferecendo ao usuário uma experiência ainda mais fluida entre as etapas de shopping e pagamento. Dessa forma, o Mélios pretende ampliar a sua vocação em gerar valor para seus parceiros. Festival das Blacks Mélios traz recorde na GMV para a companhia. Mais do que uma sexta-feira de condições especiais, o Mélios promoveu um mês repleto de campanhas com cashbacks históricos e inúmeras ações que visavam atrair novos compradores, não só na Black Friday, mas ao longo de todo o mês de novembro. O planejamento para o Festival das Blacks durou aproximadamente quatro meses e contou com a participação de mais de 130 parceiros durante o período. Com a nova estratégia, a companhia registrou um recorde histórico de GMV gerado em um único mês, atingindo 923 milhões em novembro de 2021. Um crescimento de 87% contra o mesmo período do ano anterior, quando atingiu 495 milhões. O número de novos compradores também foi destaque no período e apresentou um crescimento de 82% em relação ao mesmo período de 2020. Um novo recorde histórico. Já o número total de compradores teve um aumento de 70% em relação ao novembro de 2020, sendo também o maior registrado da história do Mélios. O período da Black Friday é considerado o mais importante do ano, principalmente para o setor varejista, por ser quando ocorre o maior volume de vendas. Para o Mélios, o período ainda mais importante, pois historicamente é quando atraímos um elevado número de novos compradores que irão representar a nova safra de usuários para o próximo ano. Explica Luciano Vale, diretor financeiro e de relação com investidores do Mélios. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, está aí para vocês os números realmente fabulosos que ocorreram na Black Friday. Não somente o Mélios, como outros players também divulgaram o sucesso do Black Friday. Isso mostra que os consumidores estão ativos procurando promoções e ofertas exclusivas junto ao aplicativo na qual ele detém o seu apoio e ele gosta de usar. Está aí para vocês a novidade Mélios, o cartão Mélios Internacional chegando sem anuidade nas versões crédito, débito e cartão pré-pago. Vamos aguardar agora em janeiro, oficial, o lançamento Mélios aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? Danilo FG, um grande abraço. Rênica, um grande abraço. Robson Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto